Quanto que deu, Augusto? 5 mais 5, 10, 10 mais 4, 14, 14 pontos. Quantos pontos? Aí, pode jogar. Vem aqui contar, quantos você derrubou? Alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mostra com o dedinho lá para seu pai, quantos você derrubou? 6. 6. 6. Vem falar o número que você derrubou. 1. Não, que número é esse? 2. 5. 4. 5. Muito bem. Bate aqui. Aí, garota. 5. 5. 5. 5.